E aí galera, como é que vocês estão? Olha, hoje eu acordei muito feliz porque fazia uma coisa que fazia tempo que eu não prestava, vamos dizer assim, tanta atenção. Porque pra quem não sabe, eu tenho três canais aqui no YouTube. O João, onde eu posto séries de Minecraft, o João Craft, onde eu posto vídeos aleatórios de Minecraft e o Joãozinho aqui, onde eu posto vídeo de Roblox, mano. Muita gente me pergunta também sobre outros jogos e tals, se algum dia eu voltar a jogar algum jogo, vai ser lá no João que a gente vai voltar. Mas enquanto isso não acontece, ou talvez a gente crie um outro canal, né, porque a vida é muito bela e a gente não tem medo de postar vídeo aqui no YouTube, entendeu? Mas ó, deixa eu conversar com vocês, é o seguinte, o fato de eu estar muito feliz não é por causa disso não, né, mas é porque eu vi que o canal tá quase chegando a marca de 300 mil inscritos, mano. Vocês tem noção disso? Que se a gente colocar uma barra de 100%, daqui até 1 milhão a gente vai bater 30%, velho, é um negócio muito louco. E, mano, falta bem pouco pra gente alcançar essa meta e eu tenho certeza que a gente vai alcançar ela logo, logo. Então, por isso eu já tô muito, muito feliz. Bom, mas pelo vídeo, pelo título aí, vocês já estão meio que entendendo o que eu tô querendo aqui fazer hoje. Porque é o seguinte, mano, aqui no Blocks Fruit existe como você comprar algumas coisas com dinheiro de verdade, que no caso é Robux, tá? Então, eu decidi que eu vou comprar, porque essa daqui é a minha conta principal e eu acredito que eu nunca vou parar de jogar Blocks Fruit. Blocks Fruit é um jogo que mora no meu coração, inclusive eu tô assistindo Pirata que Estica. E, cara, tá muito da hora, eu tô na parte dos sacerdotes, onde eles estão lá, Skypeia. Na verdade, o Luffy já encontrou o Chopper no altar lá da oferenda e o resto do pessoal também, na verdade, eles viram que a... Mano, eu não vou ficar porque, às vezes, eu dou spoiler, mas, mano, é porque eles viram o que é a ilha de Jaya lá embaixo, entendeu? Você vai entender. É, né? E quem assistiu, assistiu. E o negócio é o seguinte, aqui no Blocks Fruit existe como você compra algumas coisas com Robux, né? Se você vir aqui, ó, em menu e em loja, vai aparecer todas as opções. Esses daqui são itens que, tipo assim, nunca vai dar pra você comprar eles e eles acabarem, porque você pode comprar quando você quiser, você pode comprar dinheiro. Fragmento também é a mesma coisa, mas, mano, fragmento e dinheiro a gente junta, então não tem necessidade. Isso daqui é o Impulsionador de XP. Cara, não tem mais porque eu comprar Impulsionador de XP, sendo que eu já tô level máximo. Eu vou upar o quê, tá ligado? Então, tipo assim, essas três cilindras não contam nada pra gente. Chefs respawn é alguma coisa que você compra e também gasta. Estatísticas de reembolso, que é resetar os status, né? Que é de 75, então esse você pode comprar quando você quiser. Aqui também é uma mudança de raça, você pode comprar quando você quiser. E esse Treasure Capacity, eu não sei o que ele funciona exatamente. Mas, né, acho que tu pode ir comprando pra liberar espaço. Não sei direito. Enfim, esse aqui eu não entendo. Agora, esses aqui que são permanentes. Dobro de chance de queda, barco rápido, duas vezes dinheiro, duas vezes maestria e lâmina escura. Eu tenho todos. Se eu clicar aqui pra comprar, ó. Eu já tenho a Game Pass, tá vendo? Já fala ali, ó. O único que eu não tenho é esse aqui de radar. E se vocês curtirem a ideia e quiserem que eu compro, eu posso estar comprando. E, cara, aqui tá falando que eu tenho... Eu já tenho... 20% de desconto. Eu tenho 20%, 10%... Ok, né? Você tá falando que eu tenho tudo isso. Não sei se isso é verdade, mas beleza. E como eu disse pra vocês, né, mano? E tem outras coisas que a gente consegue comprar aqui no Blocks Fruit. Uma delas é aqui o Haki, mano. Eu não tenho todos os Hakis. Eu vou ser bem honesto. Eu não sou uma pessoa que fica tanto procurando essas coisas. Mas eu queria ter todos os Hakis. Ó, vamos lá. Deixa eu ver se eu tiro... Não, não consigo tirar o zoom aqui. Mas aqui a gente tem o zoom, ó. Esses aqui são Master Enchant... Tá, eu não sei o que diferencia um Haki lendário pra um Haki normal. Porque a gente não tem base aqui pra ver, não. Mas eu acho que esses últimos aqui, esses três últimos, são os lendários, os bab... Enfim, mas pelo que me falaram, parece que quando você compra... Ah, beleza, agora... E se eu sair daqui... Mano, eu não consigo sair. Eu consegui bugar o rolê, véi. Vou ter que reiniciar. Aí não some da tela, tá ligado? Não, tem que su... Nossa Senhora, eu buguei o jogo, véi. Nossa, eu consegui bugar o Blocks Fruit, mano. Ai, não bota o ferro, mano. Vou ter que fechar o jogo. Pronto, eu consegui voltar. Meu Deus, eu buguei o jogo. Mas, como eu tava falando, me disseram que quando você comprou o último ali, resumidamente, você já libera os outros. Eu quero testar e ver se isso é verdade. Awakening Expert? Ah, isso daqui é pra gente voltar os nossos ataques. Bounty Honor Expert. Tá, não entendi. Mas, beleza. Tem também aqui o Nerd, que mostra as coisas pra gente. Mas, o que eu tô querendo falar pra vocês e tô querendo mostrar é que aqui existe esse vendedor. Aonde ele tem as frutas. E, mano, eu tava pensando em, talvez, tentar comprar todas as frutas do Blocks Fruit, se vocês acharem da hora. Mas, mano, comprar todas é muito cara. Porque, ó, eu vou botar... Mano, eu vou fazer aqui ao vivo e ao cores comprar todas as frutas, ó. A primeira é a Bomba, ela custa 50. A segunda é a Spike, ela custa 75. Aqui custa mais 100. Então, tipo assim, eu tava pensando em comprar todas as frutas. Porque, mano, quando você tem todas as frutas, você pode comer qualquer uma a qualquer momento. Então, meio que assim, é... A fruta que você quiser usar, você pode pegar ela a hora que você quiser. Você não, tipo assim, não precisa ficar, tipo, ai, eu vou... Preciso girar. Não, mano. A hora que tu quiser a fruta, tu já pega. Mas, meio que daí, perde o sentido de qualquer outra coisa, né? Porque, pô, eu só iria girar a fruta pra, tipo, usar pra ride, tá ligado? Não tem outro porquê. Isso, mano. Se eu fosse um cara que tivesse dinheiro sobrando na vida, a gente comprava, tipo assim, só fragmento e não precisava nem ride, tá ligado? Eu virava o cara mais preguiçoso do rolê, véi. Então, mas se vocês curtirem as ideias e quiserem, mano, eu posso comprar as frutas, né, mano? Quem sabe num futuro. Porque a ideia do jogo é sempre continuar atualizando, né? Talvez agora a gente possa até parar por enquanto. Talvez trazer uma outra série. Não sei ainda o que a gente pode fazer. Tem as outras séries lá, né? Aqui tá equipado. Aqui eu não vou ver quanto é que custa. Mas eu tenho as outras séries que eu parei e eu quero voltar a trazer elas, né? Eu não quero me esquecer delas. Não quero deixar de postar elas. Até porque eu fiz uma promessa. Teve uma que eu fiz e eu até comecei a gravar o começo. Eu preciso terminar ela. Mas depois, mais pra frente, a gente faz isso. Cara, eu tô começando a ver os valores finais aqui. Isso aqui tá me dando medo. Meu Deus do céu. Mas beleza. Sem a Buda, a gente conseguiu um total de 29.305 Robux. Se a gente for falar isso em termos de comprar Robux, Inclusive, né? Não se esqueça de usar o meu código de apoiador, meu Star Code. Cara, se a gente for falar isso em termos de dinheiro, né? Se a gente for colocar três vezes... 99, que dá 11 mil Robux. Robux, pra daí poder comprar a Buda que falta, porque deu 29.305 Robux, seriam 100 dólares. 100 doleta. Onde, fazendo uma conta básica aqui, eu coloquei 5 dólares há pouco tempo, deu 28. Olha só pra vocês terem noção. Isso aqui é matemática pura. Vamos lá. Aonde deu 28. Então, se 5 dólares... 5 dividido por 28, mais ou menos... Opa. 28 dividido por 5, na real. Dá 5,60. Nossa. Vezes 100, 506 reais. Vezes 3, 1680 reais. Mano, seria 1.700 reais gastado em fruta. Que, meu Deus do céu. Mas hoje, pra gente ter aqui um Brick Rebels, um Rerals Rerals, Mano, eu vou comprar a bomba, velho. Eu vou comprar a fruta mais barata, só que eu não sei se eu vou perder a Buda, mano. Pensou em percar a Buda porque eu comprei? Eu só quero comprar, eu não quero equipar. Nossa, eu troquei. Mano, a Buda, qualquer coisa, eu pego ela de volta. Mas, meu, comprei a primeira pra dar o inicial. Que isso aqui? Ele deixou uma chope, eu vou colocar aqui, porque depois eu coloco... Não! Tá, mas eu posso pegar de novo. Ai, mano, eu tenho uma bomba. Cara, essa que é a graça. Tipo assim, eu meio que troquei, porque é familiar de qualquer coisa. Eu quero voltar a usar a minha Venom, tá? Então, a qualquer momento, isso que é a coisa mais legal de tudo. A hora que você quiser, eu posso comprar. Talvez eu não compre todas, né? Porque, por exemplo... Ah, eu quero usar... Eu tenho a Fênix e a Areia guardada, mas, por exemplo... Nossa, é que eu cliquei ali. Pera, não. Eu fico usando o negócio aqui. Pera aí, deixa eu tirar a música do Roblox também. É... Vamos lá, vamos supor. A Dragon é uma fruta que eu gosto. Da hora. A Control também. Agora, tipo assim... A massa também, a gravidade também. Mas, por exemplo... A... A... A pau. Eu não teria, acho que ela... A... A Borburinho, eu acho que teria a Fênix. Eu acho que eu não teria a... A... A String, eu teria. A Buda, eu teria. A Terremoto, talvez. A Dor, eu já não teria. A Magma, talvez teria. Agora, tipo... Daqui pra baixo, talvez... A... A Borracha, eu teria. Porque, mano, agora eu gosto... Eu vou assistir no piso, eu gosto pra caramba. E, de resto, são difíceis as frutas que eu teria. Mas, mesmo assim... As que estão lá em cima, são as mais caras. Isso não impactaria tanta coisa. Mas, eu talvez faria uma seleção. E veria quais eu compraria. E, mano... Eu tô pensando, seriamente, em fazer esse projeto. Só que depende de vocês. É... Vamos ver o que vocês acham. E, obviamente, vocês vão falar, né? Mas, eu não sei se tem tanta necessidade, sabe? Mas, eu também queria deixar avisado que as outras séries não vão morrer. Eu não vou deixar de postar as outras séries, tá? É... Onde a gente zera o Roblox em pouco tempo, né? Aonde... A mais difícil, assim, eu talvez já não sei, né, mano? Porque o negócio consome muito tempo. Mas, vamos ver. Vamos ver como é que vão ser o decorrer das coisas. Mas, família... É isso, mano. Agora compramos aí a... A bomba e perdemos a Buda, velho. Ô, inteligência. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Gostou de te deixar o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Boa! Boa!